E aí pessoal do canal do avião nós mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba trazendo aí o que acontece melhor por aqui nas pistas do aeroporto para você mais uma decolagem aqui olha só avião já tá de frente para a pista roncando os motores os motores não é um motor né de monomotor mas enfim vamos ver se a gente consegue pegar aquele momento bem legal que é o momento que ele sai do solo né que ele sai da pista para ver se a gente consegue captar esse momento tá chovendo um pouquinho também você pode ver umas gotas aí de chuva pelo vídeo você consegue ver e já decolou rápido tá ventando um pouco também decolou rápido e segue com essas imagens pessoal do barulhinho da chuva e até o próximo vídeo então tá legal não se esqueça deixa o seu like compartilha com seus amigos se inscreve e vamos lá um abraço até a próxima